É no Baile da17, ou não pega do mal É no Baile da17, ou não pega do mal Toma a socada na checa! Toma a cirrada! Toma a socada na checa! Checa, 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 checa Faz sério quem ela vê é sentano Sentano, 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 sentano Ela botou na 17 Doidinha pra fuder Do 12 e do Siga Doidinha pra fuder Joga pra fudinha Doidinha pra fuder Joga pra fudinha Joga pra fudinha Já vai ser piranha Já vai ser piranha Já vai ser piranha Tu vai sentar vai chumar Você vai chumar Eu digo cá do pandelão, caralho, só lança as bravas Murilo vai puxar o cabelo da pila da puta